Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tava comido, eu tenho um Deus, você tava comido E aquela, e o que eu sou sem Jesus? Eu vou ser, eu vou ser, meu Jesus, e nada, nada O que é que eu sou? O que eu achei, Jesus, e nada, nada Dá careta também, dá careta pra câmera Faz careta assim ó, cara de mal, cara de mal Agora sorri, agora, sorri Agora canta O que eu achei, Jesus, e nada Você vai sair? Chama Zeus lá, chama Zeus, fala Vai, dá tchau pra câmera, dá Dá tchau, tchau, faz joinha Tchau galera, fala Tchau Fala, tchau galera Tchau neném Galera A galera foi lá e não vem